Bom dia, necessidades supridas. Todos temos necessidade de segurança. Logo, precisamos de casas para nos abrigar, das intempéries, das feras e dos ladrões, não de mansões. Todos temos necessidade de saúde. Logo, precisamos de alimento que nos nutra, não de pratos criativos e caros. Todos temos necessidade de pertencer. Logo, nos juntamos a grupos em que nos sentimos em família, não numa prisão. Todos temos necessidade de ser amados. Todos temos necessidade de autorealização. Devemos cuidar para que essas nossas necessidades básicas, não sejam confundidas com necessidades secundárias ou com necessidades que não temos. Creemos que Deus supre as nossas necessidades essenciais. A quais necessidades Deus supre? Perguntemos. Deus nos supre as necessidades que Ele considera como tais. Nós confundimos desejos com necessidades. Deus não. Ele supre as necessidades que passam pelo seu crivo. Ele sabe do que precisamos. Por isto, como lemos na Bíblia, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. E a palavra das escrituras que resumem toda esta questão está aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu oro por mim, eu oro por você, porque é muito difícil não confundirmos as coisas. Senhor, a propaganda é forte, seja dos meios de comunicação, seja dos amigos, como se nós fôssemos o que nós temos, como se nossa felicidade estivesse em sermos satisfeitos disto ou daquilo, quando nós temos a certeza que a nossa vida se realiza quando estamos em comunhão com o Senhor. Aí podemos ter uma casa bonita ou uma casa muito simples. Será céu. Mas se tivermos tantas coisas e o Senhor lá de fora estando, não será céu. Dá-nos, Senhor, um coração simples. Que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou ali, naquele sermão da montanha, falando dos lírios do campo, dos pássaros, não seja apenas poesia, mas desejos profundos de vida para nós. Obrigado por tua palavra. Obrigado por suprires as nossas necessidades. Reafirmamos que tudo podemos em Jesus, porque é Ele que nos fortalece. É em nome dEle que nós oramos. Bom dia. Então, eu lhe digo agora para você.